Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós estamos no dia 19 de dezembro do ano de 2021, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 15 do mês de TV do ano 5.782, a contar da criação do ser humano. Bem dizemos a Hashem que estamos aí no primeiro dia da semana, isso significa que nós estamos no primeiro dia do Shabbat. É uma conexão com o sétimo dia desde o primeiro dia da semana, para que nós não venhamos perder a conexão com aquilo que é espiritual e eterno. O nosso rabi Raftzichain nos fala sobre Shemirat e Halachon, que é sobre a arte do silêncio, o poder da fala, o guardar o silêncio, para com as questões negativas, fofoca, maledicência, palavras e expressões que estejam conectados com inveja, ciúmes, raiva, ódio e coisas semelhantes a estas. É o poder da palavra para que nós possamos compreender que toda palavra que sai da nossa boca ou ela vai atingir uma finalidade boa ou ruim. Então, é o poder da fala. Então, por isso, Shemirat e Halachon, guardar a língua para as questões negativas, é exatamente para que nós possamos realmente estarmos atentos às mitzvot, aos mandamentos do eterno, para que nós possamos brilhar como luz e não nos tornarmos escuros, sombrios, como as trevas. Toda inspiração sombria, ela está em conexão com aquilo que é mal, ruim e negativo. E, portanto, realmente não é uma conexão boa nem para a pessoa, nem para a sua família. Então, realmente, quando temos aí Levítico, capítulo 19, verso 18, em que está escrito, amarás o teu próximo como a si mesmo, é realmente uma mitzvah, um mandamento em que nós estejamos aplicando. Então, quem comete Lachonhará, fofoca, maledicência e etc. É aquela pessoa que não tem amor a si mesma. Então, falar mal dos outros é um recreio, é uma diversão. O nosso outro sábio da nossa sabedoria judaica, o Rabi Moshe Rai Lusato, ele nos fala da seguinte forma, sobre questões de padrões e restrições que os mandamentos de Deus tem para nós, pois eles incluem, né, ordens positivas e ordens proibitivas, ou seja, são mandamentos positivos e mandamentos negativos. Os mandamentos positivos são aqueles em que Deus diz, faça. Os mandamentos negativos são aqueles proibitivos, aqueles em que Deus diz, não faça, porque ele sabe o que é melhor para você. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rabi Moshe Rai Lusato, ele nos fala da seguinte forma, a finalidade de cada mandamento é possibilitar ao homem atingir e incorporar em si mesmo um nível particular de verdadeira excelência, ou remover uma área de deficiência e escuridão. Consegue-se isso fazendo o que os mandamentos exigem e evitando o que proíbem. Então, dentro desse aspecto, né, é o nosso Rabino Moshe Rai Lusato, somando com o aprendizado do nosso Rabi Ravtsi Rai sobre Shemirat e Lashon, é os mandamentos de Shemirat e Lashon. Aquilo que é positivo, faça. Aquilo que é negativo, proibitivo, não faça. É para que você tenha, de fato, uma excelência no seu dia a dia. E na nossa lição de hoje, o nosso Rabi Ravtsi Rai, numa lição a cada dia, ele traz para nós sobre a insensatez da vingança. Então, preceitos, mandamentos conectados com a Torá que diz assim, os sábios ensinam que o pecado de um único judeu afeta o povo judeu inteiro. Isso porque, como já foi dito, todos os judeus têm origem na mesma fonte e são um. Quando um órgão do corpo é ferido, o corpo inteiro é afetado. Então, se um judeu peca, todo o povo padece. Lembra daquele ditado que diz assim, por causa do pecador todo inocente paga o pato? É baseado nisso daqui, na Torá, que tem esse ditado popular. Porque essa é uma realidade com referência a Deus e o povo israelita, o povo escolhido, que é exatamente esse. Um pecou, todos dançam a mesma música. Todos pagam o pato. Por quê? Porque o povo de Israel, ele está no singular. Então, são milhões de pessoas, mas é um organismo, um corpo. E por isso, realmente, nós temos aí aquela, essa expressão que um pecou, todo o povo paga. Porque é um organismo, é um corpo. Assim como o seu dedinho do pé, que cai alguma coisa pesada nele e o dedinho sente a dor, a dor não fica só com ele. Todo o corpo sente a dor do dedinho. Porque é um corpo, é um organismo. E esse aprendizado que Deus nos traz através do povo israelita, é para que nós, entre as nações, a partir do momento que nós tomamos conhecimento, realmente, do único Deus e no monoteísmo, com fundamento judaico e com orientação rabínica, é para que nós possamos estar aí somando, de fato, como um corpo só, um organismo só. Então, nós, Benenor, nós precisamos compreender essa realidade que a Torá traz para nós, com referência ao povo israelita, é um povo, é um organismo. E se um judeu peca, todo o corpo padece, todo o povo padece. Por quê? Porque são conectados, estão ligados um ao outro. A mesma coisa acontece quando um é abençoado, todos são abençoados. E o povo Benenoa, que vem, realmente, de entre as nações, nós precisamos aprender esta base sólida que vai permanecer para sempre. E, realmente, abandonarmos as nossas veredas tortuosas, que nós aprendemos entre as nações. Cada um, individualmente, é o bam-bam-bam. Cada um sou eu e acabou, o resto que se dane. Essa é a retórica dentro do mundo das nações, essa é a retórica dos povos não-judeus. Na sua grande parte, é exatamente isso. Eu me dando o bem, o resto é problema do resto. Então, a partir do momento que nós estamos dentro do monoteísmo, com fundamento judaico e com orientação rabínica, nós, Benenoa, precisamos, de fato, estarmos vivenciando essa realidade. Nós não somos povos. Benenoa é um povo, um organismo, a semelhança do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo israelita. É nesse sentido que os Benenoa precisam crescer cada vez mais dentro desta realidade. O Midrash, em Vaikra, Arabá 4, 6, diz assim, baseado em Jeremias, capítulo 50, verso 17, Uma ovelha dispersa é Israel. Quando um dos órgãos de uma ovelha sofre, todos os seus órgãos sofrem, isto é, são afetados, que não é o caso das outras criaturas. De modo semelhante, todo Israel pode sofrer um castigo por causa do pecado de um só judeu. Então, como diz Jeremias, uma ovelha dispersa é Israel. Então, nós temos, literalmente, para compreendermos, nós temos judeus dispersos nos quatro ventos do nosso planeta, norte, sul, leste e oeste. Mas o profeta Jeremias fala, uma ovelha dispersa é uma ovelha. Não importa o seu número, individualmente falando, mas para Deus é uma ovelha. E aonde estiver um judeu que sofra, seja o que for, toda a ovelha sofre. Ou seja, aonde estiver um judeu que sofre algum revés, todo o povo judeu, em todo o planeta, sofre a mesma dor. É isso que Deus está falando através do profeta Jeremias 50, 17. Então, nesse sentido, amados, é que nós precisamos estar aí dentro desta uma lição a cada dia, e hoje nós estamos vendo sobre a insensateza, a vingança. Primeiramente, o rabi Raftzichai traz para nós uma questão de unidade. Nós precisamos estar nessa unidade. Por quê? A partir do momento que nós compreendemos a unidade de um povo, que está na mesma base de fé, com orientação rabínica, a Torá é o nosso cerne. Então, nós precisamos entender que qualquer um dentro do povo que fizer algo de bom ou de ruim, afetará todo o organismo, afetará toda a ovelha. É um todo. É um. Então, o rabi Ishmael, ele ensinava. Isso pode ser comparado a um grupo viajando a bordo de um navio, para podermos compreender uma nova ilustração para compreendermos essa realidade. Então, um grupo de viajantes saem a bordo de um navio, vão fazer um turismo, e, de repente, um dos passageiros, ele entra no seu aposento, lá no seu camarote, e ele começa a usar uma picareta e começa a furar o chão. As pessoas escutam o barulho, abrem a porta e vê ele lá furando o chão do camarote. E aí, eles falam, o que você está fazendo? E ele simplesmente diz, isso não é da sua conta. Eu estou furando somente o meu camarote. Então, os demais dizem assim, mas o barco é um só. E se você furar o seu piso, então o barco todo vai encher de água e todos vamos afogar. Então, pare com isso. Então, mais uma ilustração no sentido de que nós estamos no mesmo barco. Não tem outro. Assim como nós estamos no mesmo planeta, não tem outro. Então, por isso, o ser humano, ele faz parte desse barco. Não adianta o fulano, o beltrano, o ciclano dizer, não, eu estou fazendo ao meu bel prazer, eu estou fazendo no meu camarote, eu estou furando o meu piso, eu quero me afogar sozinho. Mas só que ele está levando o barco inteiro para o fundo. Então, não é assim. Então, a raça humana, ela precisa compreender essa realidade. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo planeta. E aquilo que for feito, de bom ou de ruim, afeta a todos. Sem exceção. E principalmente os que já estão na luz da Torá, os que já estão no monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, que é o caso dos não-judeus, os Benenor. Precisamos compreender cada vez mais isso e olharmos para o nosso próximo de que ele é o nosso irmão, ele não é o nosso inimigo. Independe da religião dele. Ele é o nosso irmão. Estamos no mesmo barco. E nós precisamos agir com amor, compreensão, paciência para que nós possamos alcançar o objetivo que Deus determinou, para que nós possamos trazer luz para este mundo, para que todos possam estar no mesmo barco que estamos, que possamos ter realmente, como diz o profeta Isaías, bem-aventurado, feliz, são aqueles cuja mente estão firmadas em Deus. É nesta finalidade que nós precisamos levar as pessoas. Então, portanto, precisamos ser extremamente cuidadosos para não exigir vingança contra um irmão ou contra o próximo, ou guardar-lhe rancor, pois é a nós mesmos que vamos ferir. É melhor dizer a nós mesmos que Deus nos mandou essa desgraça, essa adversidade em consequência dos nossos próprios pecados. E qual é a diferença se ela veio através desta pessoa ou de outra? Se aceitarmos o que aconteceu como uma expressão da vontade divina, os nossos pecados serão perdoados. Então, aqui, finalizando essa parte aqui que o nosso Rabino Raftzirai traz, ele está dizendo para nós o seguinte, se nós ficarmos aí acusando um ao outro, o fulano que está furando lá o piso do seu camarote, ele vai conseguir furar completamente, a água vai entrar e vai inundar, e o barco vai naufragar e todo mundo morre afogado. Mas se a partir do momento que nós, de fato, nós estivermos aí, realmente, ó, o que aconteceu é consequência dos nossos pecados. Não é do fulano, do beltrano, do ciclano. É do meu pecado. Se nós olharmos realmente e aceitarmos que o que aconteceu é uma expressão da vontade divina, então os nossos pecados são perdoados. E nesse aspecto aí, nós estaremos, de fato, debaixo da graça divina. Além dele nos perdoar, ele vai fazer com que o piso do camarote, do barco, não seja furado. Porque aí, todos estarão, de fato, dentro de uma mesma visão. E estarão todos abraçados para buscar o mesmo Deus e fazer com que, diz, como diz, a racidute, o ensinamento, a sabedoria, ela enche toda a face da terra de luz. Então, nós precisamos é ser sábios para compreendermos estas realidades. Essa foi a atitude de David quando Avishai, bem, ser, o Iá, tentou se vingar de Shimi, bem-gueira, por ter amaldiçoado David, ordenando a Avishai que se abstivesse de fazê-lo. David disse, Hashem disse a ele, ou seja, o Eterno permitiu para que ele lançasse maldição sobre mim. Está lá em 2 Samuel, capítulo 16, quando realmente é esse personagem aqui, o Shimi, bem-gueira, David, passando com seus soldados, ele começou a lançar pedras contra o rei David e amaldiçoava o rei David. E um dos seus soldados disse ao rei, deixe-me com que eu coloque um fim na vida desse daí que está te amaldiçoando. E David disse, não façais, porque se ele está jogando pedra e se ele está me amaldiçoando, é porque Deus permitiu. Deixe-o. Eu vou aprender qual é a lição para a minha vida nessa situação. Então, o rei David, ele nos mostra exatamente a lição que nós temos que aprender. E não ficarmos jogando pedras uns nos outros, amaldiçoando uns aos outros. E no fim, o barco vai naufragar e todos morrem afogados. Qual que foi a vantagem de ficar acusando fulano, beltrano e ciclano, foi por sua culpa, é por sua culpa, não resolveu a situação. Então, a insensatez da vingança, ela leva todos para o mesmo buraco. E aí, a consequência, ou a conclusão é, valeu a pena vingar-se? Se estiverem todos no mesmo buraco, não valeu a pena. Então, os sábios afirmam que foi por causa de sua aceitação à vontade divina que David mereceu ser um dos apoios da carruagem divina. Então, a grande carruagem divina, David é um dos apoios da carruagem divina. ou seja, trazendo realmente a salvação para a humanidade. Por isso, o Mashiach, ele vem da descendência de Herodá e David. Então, aqui a lição para nós, dentro desse aspecto aqui é, entre as razões dessa mitzvah, desse mandamento, está que uma pessoa deve saber e levar a sério tudo o que lhe acontece, seja para o bem ou para o mal. e ela será levada perante Hashem, o Eterno. Bendito seja ele. Pois nada pode acontecer que seja contrário à vontade divina. Portanto, quando fomos feridos ou aborrecidos por quem quer que seja, devemos perceber que os nossos pecados causaram isso e que isso foi decretado por Hashem. Portanto, não devemos pensar em vingança, pois esta pessoa não é a causa real da nossa desgraça. O pecado é a verdadeira causa. Essa explicação não diminui o fato de que aquele que causou dor o fez pela sua própria vontade e ele será responsabilizado pela sua má ação. Ou seja, essa pessoa que lhe fez um mal a ti, ele tem uma conta a acertar com o Eterno, não com você e nem você com ela. Porque a vingança, ela é insensata e leva os dois para o mesmo buraco. Então, a insensatez da vingança, ela, a sua, o seu efeito, o seu produto, a sua conclusão é os dois vão para o mesmo buraco. Nenhum ganhou nada. Nenhum levou vantagem. Mas quando fazemos a semelhança de David, enquanto ele era apedrejado e amaldiçoado, ele simplesmente disse, Deus assim permitiu. Então, eu vou me acertar com Deus. Ponto final. E aquele agressor? Ele que se acerte com Deus, não é comigo. Ponto final. Então, dentro desse aspecto, amados, de fato, nós precisamos aprender estas lições e como muito bem disse também o nosso Rabi, Moshe Haim Lusato, a finalidade de cada mandamento é possibilitar ao homem atingir e incorporar em si mesmo um nível particular de verdadeira excelência e remover uma área de deficiência e escuridão. Esta é a finalidade de Deus nas adversidades das nossas vidas que ele permite, é ele que permite chegar até nós. Se aprendemos corretamente as lições, nós teremos essa posição de excelência junto de Deus e diante do nosso próximo. Boa lição, bom aprendizado, bom exercício, bom treinamento. E amanhã teremos uma nova lição a cada dia. Shalom, shalom. Até mais.